Todo mundo quer ter um ano novo de sucesso e realizações. Para isso, muitas pessoas fazem rituais e seguem algumas tradições. Os cristais, por exemplo, são muito utilizados no primeiro dia do ano para renovar as energias. Será que dá certo mesmo? Vamos ver a reportagem. Balança! Desde os povos antigos, os cristais são usados para atrair energias positivas. Os historiadores já encontraram registro do uso medicinal deles no Egito Antigo em rituais na China há milhares de anos e em citações na Bíblia. Quem estuda o poder dos cristais, recomenda o uso deles no primeiro dia do ano para renovar as energias. Todas as pessoas sempre procuram alguma coisa que traga energia para elas. Então, nada mais confiante do que a própria natureza em si. Já há tantos anos que a gente vem sempre fazendo uma certa corrente tão positiva para participar da vida das pessoas, os cristais entram como energia total para todo mundo, sem religião, sem fanatismo. É pura ciência. Para 2019, as pedras indicadas são água marinha, selenita, citrino, pirita, quartzo verde e magnetita. O mar estuda o poder dos cristais há 26 anos e explica a função de cada pedra para atrair proteção no ano que está começando. A água marinha, que é uma pedra que vai ajudar a pessoa a valorizar mais, tendo calma para enfrentar qualquer tipo de obstáculo. A selenita, ela forma uma grade protetora para as pessoas, para a casa, e ao mesmo tempo, ela impulsiona a pessoa a desinibir de tudo. O citrino, a cor amarela, que ela tem a sua realização pessoal, a força da mente determinada para conseguir algum objetivo na vida, e a realização, talvez, até atrair o dinheiro para ela própria. Outra pedra, logo na seguida, é a pirita, que tem a cor especificamente quase igual ao ouro. Ela acha o seu caminho, a sua subida para a vida. Então, encontrar o seu melhor caminho a seguir. O quartzo verde, que é a pedra de eliminar o medo, ela dá auto-segurança e confiança. Atrás do quartzo verde, a última pedra, a gente dá a magnetita, a base de ferro, para totalmente energizar a força de todos os músculos, para ela ter determinação do que ela vai completar, o que ela está desejando na vida. Segundo o estudioso, a escolha dos cristais é importante. As pedras que ela olha, que vai escolhê-las. Não adianta você empurrar para alguém, determinar. Independente do que foi montado, a pessoa vai chegar, vai se sentir atraída. Maior, menor, bonita, do que ela quiser. Porque se a pedra não atrai, não leva. Alguns cristais exigem cuidados para serem energizados. Mas a corrente para 2019 não necessita de rituais mais elaborados. Existe uma energização das pedras, com água e sal grosso, deixar uma noite no sereno e no dia seguinte no sol. Mas no caso dessa corrente, a gente colocou a selenita. Ela é fonte de luz, ela é auto-limpante. Não há necessidade da pessoa fazer a limpeza dela. Ela mesma já está limpando todas as outras para que a pessoa sinta segurança.